Segura aqui, chefe Calma aí, calma aí, calma aí, chefe Boca vai vir, hein, seu louco Calma aí, calma aí, que eu chuto Vem, Boca, vem aqui Como é que trava isso aqui, chefe? Trava calmo Vai voar? É, vai voar aqui, ó Oxe O Boca vai voar Ô Boca, minha corrente aí, ó, Boca Ô Boca, minha corrente pra não voar Daqui, gente Fiat, pô Você tá prestando atenção quando eu paro no inseto? A corrente pra não voar Tira a corrente e dá lá pro cara lá, pô Não, eu quero que voe essa corrente Fiat, o Boca vai voar, aí eu vou voar Olha aqui, tem impacto aqui, ó Vai, Cabeto, vai ser como? Mas se eu voar, né, vai estar na gaiola ainda Vai estar na gaiola Fala, Marco Fala, gaiola Marco sozinho, liberdade na solidão Irmão Chefe, na moral mesmo Olha só, irmão O que você tá fazendo aqui com nós, hein Pai, se eu morrer É multidão aqui nesse parque É multidão nesse parque É multidão nesse parque Eita, deu zinca aí, ó Banda mais gente, vem, ó Paga lá pra galera entrar aí, ó Iguala lá, isso Vem dois aí, dois Vem dois Seis, vai, pode subir Sobe aí Se não, não vinga Carlinhos, olha que eu tô fazendo a barra Aí faz o edit, galera Puta aqui o pariode Puta aqui o pariode Não tem medo não, viado Não, eu também não tenho medo É Vai de novo Para, Marco Ô, boca Tá solto aqui, cara Ó, Iota, vai subir, ó Daqui, daqui, daqui Tem que pedir pra ele abrir E aí, Marco? Tá com a companhia aí? Não, minha parceira tá vindo aqui comigo Amarra Marco, seu óculos Seu óculos, vai cair? Não, vou segurar Tá com a companhia Melhor atirar? Vai segurar só, ó Mas ela vai voar Vai, Gênes Bora Cabrito, grava aí nós, viu? Fiato Grava Pô, te avistar Eu acho que eu não vou conseguir segurar Daqui, deixa que eu vou tentar Ai, que legal Ô, Gênes Segura aqui, ó Aí, ó Sai, velho Calma Você tá pisando em mim Não, não precisa pisando Não, não precisa pisando Viato, você tá pisando em mim, desgraça Que faz força aqui, ó Que faz força, cara Joga reto Aí, ó Ai, que legal Eu confia Bota a perna por dentro Aqui, ó Aqui, ó Tá bom, não, tá bom Relaxa Que legal A federal me pegou Boca, seu óculos Que legal Eu espero que você se foda Caio seus óculos e que abri ele lá de cima E você fique seguro Como é que você cai daqui de cima? Seu filhava puta Para, cara Nós tá no mesmo cubículo, porra Tá maluco Ah, é? Porra Mas você tem fora queda Ai, vamos, fiato Ai, que legal Ó o Marco, ó o Marco Vamo Vamo Bora Bora Aqui Ele tá filmando só a perna dele Ei, ó O celular vai cair já Começou Começou Relaxa Eu vou segurar isso daqui com as minhas duas mãos Esse pau Não, não, não Não, não, não Para, Brito Para, Bocadas Isso é radical Ai Ai Tem que não é comida não, né Ai, que legal, Brito Ei Prontar na ponta, tá? É pior A ponta é pior A ponta é pior A ponta é pior A ponta é pior Olha a pressão Olha a pressão, velho Olha a boca Olha a boca Ele acelerou Mano, acho que eu vou mijar aqui rápido Ele acelerou Que pa Se eu mijar, eu vou mijar com você, João Que pa Que pa Mano Caralho Que pa Esse aqui tá mais verde Ai, sério Ó Agora Agora subiu Vem, vem Não, eu tô segurando aqui, ó Eu não consigo segurar vizinho Vem, vem Eu não consigo segurar lá E ele daqui ao mesmo tempo, caralho Eita miséria Abriu tudo Sabe seu chifre, meu par Eu também tô sentindo o cu Travou, travaram, travaram Ela lavou, que porra Que isso? Vai descer o cara Vem se lhe descer Arregou Que isso? Não, não Entrou, entrou Ele arregou Regou, seu chifre Irmão, esse é o sinal Desculpa Obrigada Porra, peita a postitiva Foi, pode ir Que? Da que nao, não cai Da que nao, não cai Ah, o caralho da esse negócio Soltou o da menina? Parou, parou, parou Porra, voltou-se tudo que grito Vocês já assistiram Você tá assistindo premonição, viado? Cara! Filha da puta! Você tá assistindo premonição? Você vai ver, eu te vai ver! Filme! Mas eu quero que eu vi, meu! Todo mundo morre! Por que, velho? Cara! Que eu tô sentindo! Mas, boca, eu vou morrer com meus olhos! Eita porra, meu amigo! Para, gênio! Olha aí, boca! Oh! 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 Agora é nós, Gabito! Agora é nós! Eita porra, tá indo para frente, viado! Agora, 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 agora! Segura! Tô de pau duro! Não é possível estar de pão da dura! Tô de pau duro porque eu tô muito alegre! Cabito agora é nós, Cabito! Eita porra, viado! Agora é vocês! Vem, vem, boca! Segura, segura! Vai! Vai fazer um loop! Meu chat vai cair por cima! Vai fazer um loop! Cabito! Meu Deus! Eita porra! Vamos cobrar aí do jogador, jogador! Calma aí o celular, caralho! Celular! Por certo! Viva só o celular! Segurança! Viado! O que tá acontecendo? Eu tô indo pra frente! Porra! Mano, não dá pra segurar o chat! Sulta o que? Meu Deus! Sulta o que? Meu Deus! Viado! Caralho! Vou cair! Caralho! Meu Deus! Filma, caralho! 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 Que porra é essa? Segura aqui, velho! Viva, tá por dentro! Calma aí, irmão! Caralho! 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 Viado! Vai tomar no cu e não dá pra gravar! Segura! O celular saiu, viado! Vira, filha da puta! O celular saiu! Viado! Mano, segura o pau de zero! Piedro! Pô, amor de Deus! Marco deu merda, Marco! Segura o pau! Segura o pau! Pô, que que é isso? Cabrito! Vira, 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 vira! Mano, tá me machucando! Para de babar em mim, filha da mão! É do amor, toma! Se tu babar em mim, eu vou te bater! Vira, só corrente! Só corrente! Vieta, vem com cara, sua porra! Desde paraquê, eu tô parra de pau! É do amor! É do amor da sua misera! Meu Deus do céu, meu pai, eu tô com medo! Ai, eu vou cabrito! Eu não consigo filmar ninguém, viado! Eu não sei o que eu tô fazendo! Tá louco! Eita porra! Acaba! Chega! 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 Liga! Desliga! Caralho! Chega! Desliga! Desliga! Eita porra! Eita porra! Caralho! Passando mal! Eita porra! Caralho! Para! Desliga! Segura um pouco, João, não estou aguentando Eu não estou aguentando, velho Não estou aguentando, pelo amor de Deus Você não vai derrubar a bola desse jeito Segura aqui a luz Segura a luz Essa luz está doitada Ela está no mundo Está machucando Ai, ai Você viu a boca dela Você viu o que? Para, pois tu relaxa Acabou, acabou Acabou, vai acabar Não estou aqui, velho, minha situação, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá bom, freou, irmão Meu Deus, hein Mas, João, vamos minha situação aqui, velho O oco nos botaram O outro não foi tanto tempo Estou empodendo aqui Olha, pai, olha o pecho Olha, olha, olha isso Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha É meu cabelo, velho Caralho, meu cabelo Eu vou acabar Eu estou muito doido Por que o que ele está no tanto tempo Assim, o outro Ai, fala para ele parar aí, Boca Parou 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 Caralho 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 Que coisa Estou leve Estou chorando, velho Mano O senhor não voltou também Para, corno Chifrudo Parou O cara foi bom Ele não está ali Boca desmaiou Poder Que está passando mal Fala que está passando mal Está passando mal O cara foi embora Ele não está ali Mas Alô 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 Caralho Caralho O tripé O cara foi embora Uma hora Isso aqui Isso aqui não vai ficar girando Para 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 Irmão Caralho Esse brinquedo não foi feito para isso Esse brinquedo não foi feito para rodar infinito, viado Parou Parou Para Perdemos o tripé Rogério Perdemos o tripé Rogério Pegaram ali Eu vou te soltar Rogério, eu vou soltar sua cadeira Eu vou soltar Eu vou soltar Sabe a prova de resistência do Carlinhos? Solta a pessoa aqui, olha Para ver quem aguenta mais Eu quero ver Viado Um brinquedo Olha isso aqui, olha Um brinquedo perdeu no meu cabelo, velho Viado Olha quem pastou mal Olha quem pastou mal Eu estou aqui, porra Oh, nem de paraqueras é que eu estou tendo ali Assim A luz caiu Foi para onde? O menino mexeu O menino já chegou Já pegou lá Eu vou voltar para a nossa Vai lá Calma Ai 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 E aí, porra, gostou? Ai Eu vi Que é isso? Eu vou baixar Para a minha casa Eu não quero mais ficar na barra Vai lá Eu vou de novo Nada, nada, nada Está doendo Rodou duas vezes, porra O que? Oxe, essa porra está até parando Rodou duas vezes, porra Rodou muito Ô, o que é que caiu? Isso é diabólico Estou até chorando, cara Estou suando Chorou, chorou Chorou, mentira, João Isso é diabólico É, 50 e 100 vacinou conosco 50 e 100, porra Valeu Nem de paraqueras É tanta adrenalina assim, porra Dói tudo